Olha só, eu já tenho um vídeo parecido com esse aqui, mas eu quero mostrar novamente porque tem gente que não viu o outro vídeo lá atrás São mais de 500 vídeos e nem todo mundo vai ter condições de ver os outros vídeos Pessoas que estão entrando agora e eu me sinto na obrigação, na obrigação não, no desejo de mostrar para vocês como é fácil montar uma coluninha dessa aqui É uma coluna reta, aberta, lembrando, aqui é a janela, eu coloquei ferro nessa massa aqui, em toda a parede, legal, bonitinho Vou mostrar para vocês porque é tão fácil montar essa forminha, apesar que aqui é janela, pode ser que essa bonequinha aqui a descole O legal é se eu tivesse colocado ferro aqui também, o bom é que nessas bonequinhas você põe um ferrinho fininho Vamos lá, aqui ó, primeiramente aqui ó, eu peguei duas sábadas aqui, duas sábadas aqui, coloquei em cima da outra, legal E com a furadeira, eu furei, eu perfurei assim ó, perfurei aqui ó, legalzinho Fiz aqui bastante buraco aqui ó, e vou fazer isso aqui ó, aqui eu vou pegar aqui o arame ali onde está Para vocês, como é fácil, o meu serigrafo está aqui me acompanhando e vamos ver como é que fica Aqui ó, ó só, facinho, facinho, você vem aqui ó, pegou o arame, colocou lá para fora uns 4 centímetros E aqui deixa passando aqui uns 20 gente, para quê? Para ficar fácil você trabalhar, você vem aqui dobrou Ok, aqui eu vou pôr aqui 3 a 4 arame, dobrou bem dobradinho aqui o arame, colocou o arame com 4 peças ó, duas de 2 ó Vem aqui, cortou gente, que legal, olha só, e aqui nós vamos fazer 3 peças, ok? Só, aqui está as tábuas, legalzinho, lembrando, tem que ser tábuas retinhas ó, não empenadas, eu costumo molhar as tábuas e pôr na sombra Aqui você vê a perfuração, você não pode pegar essa tábua aqui, essa perfuração e você não pode deixar com que essa tábua vire Assim, tem que ser as duas partes que você furou, tem que tá certinho, as duas partes, para dar certinho a perfuração Aqui é muito fácil, vou pegar esse aqui ó, o arame, vou pôr aqui nos 3 aqui ó Olha só aqui ó, aí ele tá aqui, do lado aqui Olha só, coloquei assim, eu venho aqui, batinho nos 3, ok? Olha só aqui, aqui eu falei 3, mas na realidade é 4, certo? Olha só, então se deixa legalzinho assim ó, bonitinho, olha aí é tão prático que dá para fazer até sozinho Então eu vou vir por aqui ó, vou pôr aqui por trás ó, até sozinho dá para fazer ó Vou pôr aqui por trás, é prático, ok? Legal, vou pôr aqui ó Aqui eu venho puxar aqui ó, puxa aqui os arame, aqui por dentro Olha só que maravilha, coloquei no meio da coluna, lembrando, essa coluna gente, é a coluninha estreitinha De 20 centímetros, porque aqui é a casinha, a última casa, deixei aqui o espaço do concreto Como é a última laje, então eu vou fazer uma coluna estreitinha, então não precisa ser aquela coluna muito forte Entendeu? Se você for fazer uma coluna com mais resistência, uma coluna mais larga aí Tem que ser um preparo melhor, então eu venho aqui ó, o que é que acontece? Tá bom não cair? Eu pego um arame desse aqui ó, e já faço isso aqui ó, ok? Então, eu estou livre, então eu venho aqui ó, mesmo sozinho, é muito claro O ajudante vai para o outro lado, o ajudante não, auxiliar né? Então ele vai vir aqui ó, é só uma broca bem legal gente, para poder ficar muito bom Essa parte aqui é mais difícil, ó, mas se você puder enrolar um pouquinho, ó, mais força O bom do arame longo é bom por isso, ó, então eu venho aqui ó, aqui eu vou erguendo ó, erguendo todas elas E vou pondo, ok gente? Então, olha só, maravilha Olha só, então aqui eu coloquei aqui, eu venho aqui ó, amassa aqui as pontas aqui ó Para não, aqui do lado aqui ó, chega por favor, aqui ó Amassa aqui para quê? Para não cair Eu venho aqui, desenrolo esse aqui ó, em cima aqui ó, para remontar aqui ó Desenrolo aqui e ponho o último aqui ó, legalzinho Não requer gente, nem prática, nem tão pouca habilidade, certo? É só você se inscrever no canal Zé Maria Lima A curar os vídeos que você vai aprender a fazer a sua casa Agora, eu venho puxando aqui de leve, cada um ó, até encostar para não derrubar a parede ó Venho encostando aqui, um por um ó, eu venho puxando aqui ó É bom usar equipamentos, olha aí ó, legal Não requer gente, que nem eu falei, nem, não requer muita prática não Só você se inscrever aqui no meu canal Que você vai aprender essas coisinhas básicas Olha aí Temos aí gente Ó, então aqui ó, então, legal né? Agora eu vou buscar aqui umas talbinhas para nós pôr aqui ó Agora aqui ó, é muito simples Você corta umas talbinhas, ok? Você põe aqui assim ó No caso pode ser até assim mesmo ó Para ela não virar, pode ser mais fácil O jeito certo é assim Mas aqui, se for uma coluna muito grande, muito larga Aí tem que ser assim Mas essa aqui gente, pode pôr assim mesmo Então, ela é só para dar aperto aqui ó Então, legalzinho, vou pôr aqui ó, muito bom Então, é só ir apertando Maravilha ó A vantagem do arame, quatro peças É que se quebrar uma, fica três, certo? Quando você, ó, então aqui ó Não vai, ó Ó, amassou aqui o arame Essa aqui ó, vamos pôr assim Do jeito certo O jeito certo é esse aqui É um pouco difícil de trabalhar sozinho Mas o auxiliar está filmando Então, eu tenho E até é bom que é para você ver que é muito prático Olha os olhos aqui ó Tem que ter muito cuidado Tem que usar óculos, eu estou de óculos Meu óculos é de grau Porque eu não, ó Olha só gente, então Olha só que maravilha Então você vai apertando aqui ó E vai deixando assim ó Olha só, aperta aqui Acompanha os próximos vídeos Para você ver como é que ficou aqui Essas cunas aqui ó Então, ó, muito legal Muito simples mesmo, gente Muito simples mesmo Muito simples demais Olha só Agora vocês A única coisa que vocês tem que fazer Aí eu vou apertar bem aqui Que essa tábua aqui Vai impressar essa bonequinha aqui E ela vai segurar Tá bom? Vou mostrar para vocês Ó, ó Você viu? Estralou, né? Então, significa que tá bom Aqui é igual milho de pipoca Estralou, tá bom Ó, vamos para a última aqui Lembrando sempre aqui ó Esses arame aqui ó Sem imprensar aqui Eu trabalho para migrando Porque O serviço rende demais Automaticamente Tem como eu dar um desconto Para o cliente Se ele me fornecer bastante material, certo? Então A gente tem Olha só Essa tábua não vai girar, gente Porque ó Esse arame aqui Tá pertinho aqui Então não vai virar Tá bom? Ó Então ela apertou bem ó Para não abrir ó Ok? Então assim A forminha está pronta, gente Se inscreve no canal Para fortalecer o seu canal Se quer se inscrever Ativa o sininho Para todos os vídeos Sair diretamente para você Tá bom? Um forte abraço Fui Tchau, tchau Indiquem com parentes aí Indiquem aí Compartilhe os vídeos Tá bom? Com parentes Tchau, tchau Abraço